Imagina só, você descobre que sua mãe lançou um feitiço super poderoso em uma amiga Que a deixou em estado vegetativo por 16 anos E o que você decide fazer? Quebrar esse feitiço sem ao menos procurar saber o que realmente aconteceu É gente, isso foi o que a bruxa Cassie Blake decidiu fazer nesse quarto episódio da minha série querida O Círculo Secreto E é sobre esse episódio que eu irei falar no vídeo de hoje Então se você é novo por aqui, se inscreve abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Não, você não tem noção de como eu amo essa série Se a Netflix colocasse essa série em seu catálogo, eu tenho certeza que iria bombar Tenho certeza E de alguma forma ela acabaria ganhando um spin-off Ela tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra ser um sucesso Igual a série Diário de Vampiro Porque essa série tem a mesma pegada, né? E foi produzida pelo mesmo showrunner Mas enquanto isso não acontece Vamos relembrando aqui cada episódio dessa série querida que eu amo tanto Um aviso muito importante É extremamente necessário você deixar um comentário nesse vídeo Para que ele possa chegar a mais pessoas É só deixar um comentário, gente, que ajuda muito esse criador de conteúdo aqui Então vamos lá Então, esse episódio já começa com aquela cena quente de Nick e Melissa Por mais que eles não sejam aquele casal perfeito Estilo Helena e Stefan Ou melhor, Demo e Helena Aqui eles tentam construir uma relação Mesmo sendo tão diferentes O que faltou em Nick foi carisma, gente Muitas das vezes ele passa aquela imagem de bad boy sex Porém em outros momentos ele consegue ser tão sensual Ainda mais quando o assunto é magia Ainda mais quando o assunto é magia Ele acabou sendo um bruxo que teve pouca relevância E desenvolvimento quando o assunto era magia Seu irmão conseguiu ser mais útil nesse quesito Depois temos a aparição dele E mas que os membros do Coven perderam o acesso à magia individual Tendo que depender de outro membro Para realizar qualquer tipo de magia Qualquer tipo de ato mágico E aí nesse episódio Vimos Nick e Melissa praticando juntos Depois Adam e Cassie E o melhor foi quem? Foi Faye e Cassie No episódio anterior Vimos Cassie tomando posse do livro das sombras de sua mãe E nesse episódio Quando ela e Adam vão visitar Hedda Ela descobre que ela está há anos em estado vegetativo Ficando ali imóvel, gente Naquela cadeira por 16 anos Que loucura Será que ela não vai no banheiro? Será? Será que o irmão dela cuida de tudo ali, gente? Até pra ir no banheiro Ele faz isso tudo Por 16 anos É muito tempo Em seu pulso havia um símbolo desenhado Onde Cassie tenta achar um feitiço em seu livro das sombras Para tirar Hedda desse sofrimento eterno Inicialmente ela contava com a ajuda de Adam Porém Diana, ela toma a frente Porque ela é líder do COVID E quando Cassie explica toda a situação Ela fala que nenhuma ação deve ser tomada Sem antes saber o que eles estavam se metendo Sem antes saber e entender o que estava acontecendo O que realmente estava acontecendo Uma atitude sensata Porém sem graça Diana, queremos ação Queremos o caos Queremos ver o caos acontecer Por isso contamos com a icônica Faye, gente Ela que deveria ser a protagonista dessa série Deveria Porque ela acabou roubando a cena nesse episódio E em todos os outros, né Estamos falando dela De Phoebe, né gente De Phoebe Nossa eterna Hayley de The Originals Ela consegue roubar o show Em todo momento Mas que Faye ajudou Cassie num feitiço Que libertou Hedda Onde foi aí que a ação começou Aí que a ação começou Hedda não prometeu nada E entregou tudo, né Vimos aí Onde tivemos toda aquela cena de perseguição Onde Hedda Ela fala ali pra Cassie Que antes Ela estava em paz Ela estava em paz Que o feitiço que sua mãe lançou Foi para aliviar a dor Mas agora Graças a Cassie Seu sofrimento retornou É, minha filha Parabéns, Cassie Parabéns Ótimo trabalho, né Ótimo trabalho Então, né gente Perceba que essa cena É de Faye E que é se fugindo Mostra o quão inexperiente Eles eram, né Eles precisam aprender Ainda muita coisa Precisam aprender E irão aprender O que faltou aqui Foi o grupo utilizar A magia coletiva ali Pra deter Hedda Eu fiquei esperando isso Eu esperava isso acontecer Mas Infelizmente não aconteceu Fora isso O episódio foi épico Um dos melhores episódios Perdendo apenas Para o quinto O que vem a seguir Onde Melissa Vai brilhar Nesse próximo episódio E quando Hedda morreu Vimos que o demônio Que estava ali dentro de si Acabou se escondendo Ali no casaco de Nick E no final do episódio Vimos que ele acabou Entrando em Melissa E eu vou confessar Que esse Esse vai ser o melhor momento Essa foi a melhor coisa Que já aconteceu Aqui nessa série Quando eles inseriram O demônio lá em Melissa Bem interessante Então Mas agora que o círculo Já sabe Que demônios existem As coisas começam a mudar Começa E pra um lado mais sombrio E ao longo dos episódios Descobriremos mais a fundo O que de fato Aconteceu com seus pais Porque esse incêndio Que matou seus pais Afetou a vida De todos os membros Do círculo Afetou a vida De cada um, né E repito Que esse foi Sem sombra de dúvidas Um ótimo episódio Se por algum acaso Você que está assistindo Esse vídeo Ainda não assistiu Essa série Está esperando o que, minha gente? Está esperando o que? Confesso que você está perdendo Essa experiência incrível Mas eu vou encerrar Esse vídeo Com a musiquinha Que eu sempre canto Aí no final Dessa série Que é a seguinte Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tchau, tchau Tchau, tchau